Pessoal, bora pra mais um vídeo. Eu pulei a gravação aqui, tô gravando a partir da terceira rodada, então a primeira e a segunda rodada eu não gravei. Eu tô com uma comp agora um pouquinho diferente aqui, ainda não coloquei os guardiões em campo. Comecei com uma comp de soldado pra fazer a front ali, um pouco de arqueiro e um pouco de artilheiro ali. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar essa daqui. Já consegui eliminar um ali, tomou 20 pontos e já foi de base. Primeiro eliminado da partida. Quero ver se eu tiro ali os soldados e coloco os guardiões. Se os soldados conseguissem manter ali, vou manter os soldados. Agora eu vou pôr mais uma Kai. Eu vou abrir um slot aqui. Vamos pegar uma outra Kai aqui. Agora tem que dropar o Franco, ou a Frey aqui, ou os guardiões aqui pra eu poder terminar. Então tem quatro opções no total aí. Vamos ver o que vai dropar primeiro. Aí dependendo do que eu dropar, dá pra colocar ou os artilheiros ou a gente poder fazer arqueiro. Então, tá bem flexível ali, não tem nada definido e já estamos na terceira rodada. O cara veio com um flash aqui atrás. Ainda bem que ele leotou no nosso tanque ali. A Mia tá dando bastante dano. Na primeira caixa, eu dropou um bastão dourado lá que ele não conseguiu pegar. Foi ele que definiu a partida ali já no início. Sempre mantendo aquele esquema de manter 20 de gold. Foi só nessa rodada aqui que eu gastei abaixo de 20 pra abrir o slot ali. Mas o resto da partida inteira eu mantive os 20 de gold. Vamos ver aqui quem vai dropar. Não. Bom, acho que a gente vai ir para os artilheiros mesmo. Tem espaço em campo pra colocar artilheiro. Deixa eu ver. Dá bem certinho já. Terminar... Terminando esse boss aqui, a gente já... Já faz a troca. Deixa eu ver se eu dropo algum item bom ali. Mais um bastão dourado. Colomar. Vou pegar o bastão dourado aqui. Vender essa Eritel. Vai, perfeita. Vou vender ela. Vou colocar a Layla. Aqui. Vou colocar o Roger. E vou colocar um... Bastão dourado mesmo no Roger. Vou fazer um teste. Vou colocar aqui, ó. Já que aliás está nível 2. Vamos ver como é que vai reagir isso. Ah, beleza. Dropou aqui. Próxima rodada vamos colocar os guardiões, então. Tiremos soldados e coloquemos os guardiões. O Freya está muito fraquinho. Não dropou Freya. A Jokert conseguiu tirar a base. Vai trocar na hora certa agora. Está muito fraco os soldados ali. Não dropou nada. Vamos colocar os guardiões avançados ali para poder defender. A gente acha que já vai ativar a sinergia de artilheiro junto. Vou trocar aqui. Esses dois aqui a gente vende. Fazer uma formação. Mas falta um slot. Eu posso tirar o soldado e ativar a artilheira. Aí eu tiro a minha. Acabou ativando a sinergia. Eu não queria que ativasse o espírito da natureza. Isso é ruim. Como eu não tenho os seis espíritos da natureza. Ficam muito vulneráveis. Agora eu tenho que fazer crescer esses guardiões aí. Que está precário a situação. Vou fazer a troca. Vou colocar os itens aqui. Vou tirar esse. Vou colocar uma Beatriz mesmo. Esse aqui a gente já vende. Perfeito. Perfeito. Tancando ali. O Claudio já perdeu a base. Mas como ele está com o bastão dourado. Está ganhando bastante velocidade de ataque. O dano está legal aqui. Vamos ver se a gente consegue dropar mais um Claudio. E aí a gente tem um clonar. Já coloca ele nível 2. Eu vou corrigir agora a questão do escudo ali. Que o escudo está com acho que o Akai. Eu tenho que ver ali. Porque os caras estão afastados. Não estão se beneficiando do escudo. Vou pegar a herói adicional. Coloquei mais um artilheiro ali. Deixa eu ver quem está com o escudo. Aqui. Deixa eu colocar essa aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos matar os heróis agora. Não vai dar tempo. Ah, não deu tempo. Tudo bem. Próxima rodada já vai estar arrumada ali para entrar nível 2. Automaticamente. Já tancaram. Como eu posicionei já os Guardiões mais para frente. Os Arqueiros deles já não se beneficiaram da passiva deles lá. Então já estamos na vantagem. Possivelmente vai ser... Afinal, eu e esse outro cara ali. Que é o... Chang'e Golat. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui eu não queria que ativasse. Que merda. Tem que trocar aqui. Quando não quer que ativa a passiva, a passiva ativa. Aí é complicado. Vamos segurar isso daqui. Vamos pegar mais aqueles heróis ali. Vamos ver o dano aqui. Cloud, top dano, né? Vamos ver o dano aqui. Vamos ver o dano lá. Vamos ver o dano aqui. 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 Eu vou ter que abrir um slot adicional, não tem jeito, juntar gold e abrir o último slot. Vou treinar, vou pegar um de joelho aqui, vou colocar essa defesa aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, o que esse cara aqui está fazendo, certo, decoar esse, trazer esse aqui para o lado. Vamos juntar o gold agora que a gente precisa. Vamos ver como é que está dando o deck carry ali. O cloud está indo muito rápido de base ali, por causa daquele mago deles lá. Então o problema foi aquele mago. Só tenho que reposicionar os heróis aqui. Acho que assim vai resolver o problema agora. Falta... não vou gastar o clonar na carry, porque eu quero colocar o cloud nível 3. Tá dando... o peleric está indo muito rápido a vida dele por causa do... da passiva ali. Espírito da natureza. Tem que tirar o... o rojo que está mais atrapalhando que ajudando. Quase não está dando dano. Vamos ver se a gente... a gente vence mais facilmente agora. Ele conseguiu botar o... o beleric antes de morrer ali. Vamos pegar... Vou pegar um artilheiro... de novo! Não tem mais o que fazer agora Vou pegar o artilheiro e colocar na kev aqui Já tá Vou colocar o bastão dourado aqui É isso aqui que vai vir Pela aí que ativou a sinergia Como não tem mais nenhum outro não vai dar problema nisso O cara colocou um Hellcurt ali que deu uma complicadinha ali atrás Beleza, falta mais dois Claudio Mais um Perfeito Claudio nível 3 Vamos ficar sim Como é que tá o dano aqui Claudio já levou em geral ali GG pro Claudio Esse boneco tem que ser... tem que ser danido Mais uma rodada e a gente acaba Mais um Belerik Outro Belerik Falta um Belerik pra colocar nível 3 e duas Beatriz Vamos enfrentar um Lord agora Vamos ver se ele aqui que vai dropar de item Aqui é uma fure Essa fure eu vou colocar aqui na live Deixa eu ver Deixa eu ver Belerik, ok É, vai ser a última aqui Vamos clonar ela Nível 3 Nível 3 Acredito que termine aqui agora Deixa eu ver Deixa eu ver Já era minha Muito dano Isso aí pessoal Partidinha aí mais curta Mas o mesmo resultado ali Falou Até a próxima